Música Vou franquear pra cá, vou vir pra esse lado de cá É Lu, bora, vai o franqueiro e ele já fica lá E agora aqui nas costas eu tô com 40 Como é que esse cara subiu aqui, mano? Não sei Valeu, mano, obrigado aí Rafael, não é isso, o cara tá rico Fico meio ruim Calma aí, calma aí Correu, correu Pegou a trilha, calma Ah, renderizou, mano Deitei Deitou? Beleza, show, show, galera É isso aí Cai aqui Opa, opa, opa Vamos ver A outra, vai, vai Ah, paparo, paparo Deixa eu salvar não Não Ah, ele é que ele tá morrendo na casa Tem um aqui embaixo, ó Eu tô aqui, ó Pega a cove, hein, galera Cuidado aí Eu só consigo pegar ele aqui na mira Bota as cara Bota as cara Ah lá, lá, lá Ah, o outro lá correndo Ô, mano, caiu Ainda que eu dou cobertura Vou tentar ir lá, vou tentar ir lá Dá cobertura, dá cobertura Vai, vai, vai Dá cobertura, dá cobertura, dá cobertura Tô chegando Deu Show Pô, a gente tem que atravessar esse lago aí, hein Que ficar aqui vai ser os... Atravessar pela ponte lá É o lugar Lá atrás, né Então bora, bora, bora Obrigado aí, galera Compartilhando Deixando o like aí, galera Tamo junto Obrigado pela força Eita, galera Vai fechar Um lugar bravo, né Só voar, Lance Eita Acertar isso aqui E aí, rapaziada Acho que o cara vai querer trancar a gente aqui na ponte Devei todo mundo Vamos rasgar aquele gelo ali E acabar com ele logo Cadê o cara? Ih, caraca Ué Nossa, o cara subiu em cima da ponte, mano Eita Ele vai ficar dando capa agora Pô, galera Acerta ele lá, mano Cadê? Caraca O cara subiu ali Que ninguém viu Caraca Caraca, mano Como é que ele fez aquilo, mano? Fiz grilo Ela vai morrer Ela vai morrer Tchau Eita Eita Obrigado.